Item de número 6, processo número 48500-006191-2014, segunda revisão tarifária periódica da afluente transmissão de energia elétrica, a vigorar a partir de 1º de julho de 2015. Relator, diretor Tiago Correia. O contrato de concessão número 01 de 2010 estabelece a revisão periódica da receita anual permitida à RAP da afluente transmissão de energia elétrica. No mês de julho, a cada 5 anos, é contada a assinatura do contrato celebrada em 20 de abril de 2010. As metodologias aplicáveis à revisão da RAP são definidas no referido contrato de concessão na resolução normativa 386 de dezembro de 2009 e no submódulo 9.1 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET aprovado pelas resoluções normativas 553 de 4 de junho de 2013. Em 23 de janeiro de 2015, por meio da carta 17, a afluente encaminhou a cópia dos contratos relativos às receitas oferidas com outras atividades empresariais. Em 23 de março de 2015, o processo foi a mim distribuído. O cálculo da revisão foi submetido à audiência pública número 22. No período de 23 de 4 de 2015 a 15 de 5 de 2015, foi recebida apenas uma contribuição. Em 9 de junho de 2015, a Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira encaminhou o Memorando 397 com os valores definitivos da base de remuneração da afluente. E por meio da nota técnica 141 de 2015, a SGT, Superintendência de Gestão Tarifária, submeteu à diretoria colegiada os resultados da segunda revisão tarifária da afluente, consolidados após análise das contribuições trazidas para a audiência pública. A procuradora já se manifestou em conjunto para esse item também. Então, o cálculo da remuneração do capital passa pelo estabelecimento da base de remuneração regulatória. Os critérios a serem aplicados estão definidos no item 7 do submódulo 9.1 do PRORETE, que define os critérios e procedimentos para a elaboração do lado de avaliação. E a tabela 1 abaixo apresenta o resumo da base de remuneração. Então, existe um ativo imobilizado em serviço no valor novo de reposição de um pouco mais de R$ 332 milhões e o investimento realizado no período de um pouquinho mais de R$ 1 milhão. Existem algumas obrigações especiais na caixa de R$ 39 milhões, bens totalmente depreciados já alcançaram R$ 33 milhões, o que daria uma base de remuneração bruta de R$ 260 milhões. Ainda se desconta a depreciação acumulada, que é o principal item que afeta aqui a base de remuneração no período, de R$ 170 milhões. Ao término, então, temos uma base de remuneração líquida de R$ 135.596.822,80. E o custo anual dos ativos elétricos, dado pela soma das parcelas de depreciação e rentabilidade, seria de R$ 20.138.346,07. Em relação aos custos operacionais eficientes, foi adotada uma relação percentual entre os custos operacionais e o custo de reposição de ativo. No caso específico, como não houve atualização do estudo de benchmarking, será adotada a relação percentual obtida no último processo de revisão periódica da empresa, de 2,76%. Ainda o custo operacional eficiente foi majorado em 1,3% para comportar o valor relativo à contratação de seguros, conforme o disposto no submódulo 9.1 do ProRet. Foi considerado ainda o custo de 5% relativo ao custo anual das instalações móveis e imóveis, calculado sobre o custo operacional eficiente com adição de seguros. E a tabela 2 apresenta, então, o custo operacional total, na casa de R$ 9.744.386,62. Em relação às outras receitas, o submódulo 9.1 do ProRet define no seu item 8 a metodologia para compartilhamento da receita oferida com outras atividades, segregadas em atividades complementares e atividades atípicas. O valor das outras receitas da concessionária fluente foi de R$ 66.921,13. Um resultado, na tabela 3, o cálculo da Rappen seria de R$ 32.208.935,47, considerando a receita requerida, mas as outras receitas e os encargos setoriais e tributos. Assim, a partir das metodologias propostas no submódulo 9.1 do ProRet, em relação à fluente, obteve-se o seguinte índice de reposicionamento tarifário, menos 11,47% em relação à tarifa verificada no outro ciclo. Em relação às contribuições acatadas, teve uma única contribuição, destaca-se a atualização monetária da base de remuneração para a data base de junho de 2015, a inclusão da parcela da anuidade aos custos operacionais eficientes, do CAIM, e a consideração das aurículas de piscofins, considerando o regime cumulativo. E, finalmente, a correção do percentual associado à TFSE de 0,4%. Estas itens estão previstos no submódulo 9.1 do ProRet e foram adequadamente incorporados à proposta da SGT, consolidada na nota técnica 141. Não foram acatadas as contribuições que pleitearam a atualização dos parâmetros de UAC, aplicada a revisão tarifária, a valorização da base incremental mediante contrato de turnkey e a crespa do valor previsto para investimentos e melhorias. E, finalmente, a inclusão da parcela de ajustes relativa, a majoração das alíquotas de piscofins em 2009. Em relação ao item 1, trata-se de contribuição de caráter metodológico e não está em discussão no âmbito da AP 022. No entendimento da SGT, com o qual concordo, o UAC vigente para a revisão tarifária periódica das concessionárias de transmissão existentes foi exaustivamente discutido na AP 31 de 2013 e não deve ser alterado no caso específico da afluente. Em relação à valoração dos reforços autorizados, que seria o item 2, os critérios pleiteados pela concessionária aplicam-se apenas às concessionárias com revisão periódica sobre a parcela RBNI e RCDM, conforme prevê o item 6 do submódulo 9.1. Para o caso da afluente, cuja revisão aplica-se sobre a base completa, a valoração da base incremental segue os parâmetros e critérios estabelecidos no item 7, que foi adotado na nota técnica 141 de 2015, SGT. Quanto à previsão de investimentos para melhorias no próximo ciclo, que seria o item 3, foi adotado o percentual de 15% do valor de apreciação anual, cabe resultar que tais valores estão coerentes com o histórico recente investido pelo concessionário e exclui os reforços a serem realizados no próximo ciclo, que terão tratamento conforme o disposto no artigo 2 da resolução normativa 443. Finalmente, em relação à parcela de ajuste devida pela majoração da alíquota de PIS-COFINS, que seria o item 4, a diretoria da ANEL decidiu em sua 18ª reunião pública ordinária, de 26 de maio de 2015, pelo não provimento ao pedido de reconsideração interposto pela afluente em relação a este tema. Portanto, não há nenhum financeiro a ser reconhecido na receita da concessionária. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.006191, de 2014, dígito 12, voto pela aprovação da 2ª revisão tarifária da afluente de transmissão de energia elétrica, fixando o reposicionamento da receita unal permitida em menos 11,47%, resultando em uma receita requerida de R$ 32.208.935,47. É o voto. Em discussão. Sabe, eu não compreendi aqui se isso tem impacto aqui na forma de cálculo, mas lá no item 11, eu não entendi por que para chegar à base de remuneração líquida, aquela tabela 1, você parte lá do valor do imobilizado em serviço, 3,32, vem entre os itens aqui, ativo, bem, estatalmente e empresário, mas tem as obrigações especiais. Portanto, deduz desse valor, desse R$ 3,32, a não deduz a obrigação especial. Como é que é? 3,32... Ah, sim, você deduz... Eu acho que está deduzindo, deixa eu só fazer... Está, sim, está, 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 260... 3,32 está deduzindo esses itens, né? É, é porque não seria um item remunerado. Não, isso até aí eu entendi. Não entendi é porque que na tabela seguinte recompõe o valor. Aí você veja, depois você vê, saldo bruto das obrigações especiais, que é o mesmo valor. Aí você vem e soma o valor líquido que você chegou, de novo a obrigação, soma a obrigação especial. Isso é que eu não compreendi. E ele aparece no 9, né? É, no 9. A minha dúvida é o 9, né? Porque, de fato, o 4, ele tem que reduzir o valor da base de remuneração, sem dúvida, porque a obrigação especial não deve ser o ativo construído com o recurso de origem, a obrigação especial não deve ser remunerado. Portanto, a primeira parcela aí eu compreendo, para chegar à base de remuneração bruta, vamos assim chamar. Depois tira a depreciação normal, o terreno e servidões que... Eu posso checar isso, mas o que eu acho é que na depreciação acumulada, eu somei, eu subtraí de novo o que já teria sido totalmente depreciado. E aí, por isso, eu estou colocando ele aí. Talvez o mais adequado tivesse colocado a depreciação acumulada, sem considerar de novo essas obrigações... Ah, não, tem obrigações. Tem que ver o que foi isso aí. É, não, eu acho que assim, a depressão acumulada está perfeita, né? Imaginando que eu não... Assim, a minha dúvida é porque você compreende, né? Conceitualmente, você, para chegar à base de remuneração líquida, você tira do ativo construído o que foi com recurso de obrigações especiais. Vamos fazer o seguinte... Só que você está neutralizando, né? Quando você inclui de novo... Eu não sei se isso impactou o cálculo, mas o que está aqui demonstrado sugere uma... Sugere um impacto. Está com a soma. Vamos fazer o seguinte. A gente suspende a deliberação desse item. Eu vou solicitar que o assessor entre em contato com a superintendência. E detalhe para a gente aqui a... Você já tem a informação? Ótimo. Ah, Luísa, eu tenho. Fala algum, por favor. É um erro na tabela. Ah, um erro na tabela? A gente não retirou duas vezes, não. Quer dizer, na tabela está retirando... Retirando, mas há uma imperfeição na tabela. Ou seja, não deve mesmo retirar o item 9, não é isso? Deixa eu ver. Mas quando você calculou a base, não é 135, portanto. É 135 mais obrigações especiais. Isso. Ah, tá. Porque aqui está tirando. Aqui está tirando. A conta está tirando. Quer dizer, o valor que você, de fato, usou para fazer o cálculo não é 135. É 135 mais os 39 de obrigações especiais. É isso? Bom, eu vou ter... Deixa eu confirmar com essa FF. É, vamos então... Essa descrição aqui eu sei que está errada. Então, pode ser que... É, porque se você tirar 170 de 290, já dá um número menor do que 100. Já dá 90, né? É, não. Ele que está tirando. Não, não, mas é porque a conta não dá 135. Tira e depois soma, né? Tem que rever essa conta. Eu vou conversar com essa FF, porque essa tabela é informada por eles. Tá. Então, seguimos a sugestão do relator. Vamos suspender o item para que seja estabelecido esse ponto de dúvida. Retomaremos ao longo da reunião com o mesmo. Então, suspensa a deliberação desse item. Próximo item. Retomaremos ao item de número 6, que trata da segunda revisão tarifária periódica da Afluente, que havia ficado suspenso. A suspensão teria sido para a identificação de uma incongruência na tabela 1. Então, se puder colocar o voto no item 12, havia de fato um erro e havia uma infelicidade também na forma de exposição dos dados. Então, o erro era que a gente estava, na hora do cálculo da base de remuneração líquida, considerando o saldo bruto das obrigações especiais. Deveria ter sido considerado o saldo líquido. E qual era a infelicidade? É que estava sendo exposto em uma única tabela os números para o cálculo da base de remuneração bruta e da base de remuneração líquida. E a base de remuneração líquida não estava saindo a partir da base de remuneração bruta. O cálculo estava sendo feito a partir do ativo imobilizado em serviço. Para não ter que alterar os valores, então, e apresentar de uma maneira mais clara, eu dividi em duas tabelas. A tabela da base de remuneração bruta seria a tabela 1 e o objetivo dela é o cálculo da cota de depreciação. E a tabela 2, então, partindo do ativo imobilizado também, ela tem como objetivo calcular a base de remuneração líquida, que é a base para o cálculo da remuneração de capital. Eu chamo a atenção também que eu tirei a linha sobre investimentos, porque o investimento já estava dentro do ativo imobilizado. Aí estava dando um erro de conta também, ali pequenininho. Ao final e ao cabo, pelo menos o valor final da base de remuneração líquida, 135, está correto, e o da base de remuneração bruta também. Então, o índice de reajuste é, de fato, de menos 11,47%. E aí eu apresento em duas tabelas, que eu acho que dessa forma fica mais fácil de entender. Perfeito. Também tem essa mesma compreensão. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação da segunda revisão tarifária da fluente transmissão de energia elétrica S.A., fixando o reposicionamento da receita anual permitida, RAP, em menos, na verdade, o reajuste em menos 11,47%, resultando em uma RAP, então, de R$ 32.208.935,47. Próximo item.